Fala Cateia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e hoje nós temos, olha só, imersão outdoor maranguape, pedra do guardião. Ai, que beleza, mano. E depois a gente vem para esse paraíso aqui, curtir um pouquinho o banho, pós-trilha, pós-yoga, pós-meditação e tudo mais. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente pode relaxar bastante. Olha, eu vejo que ela já colocou. Isso, vai trocando ele de mão. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto